Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre tudo o que tem acontecido com o NCT envolvendo os sasens. Não só o que tá acontecendo com o NCT, mas dando uma olhada em tudo que tá acontecendo nesse mundo com os sasens no geral, mas focando nos meninos do NCT, porque o que eles estão passando é uma coisa absurda. Sim, tem muita coisa acontecendo com eles que a gente fica tipo... Como que a empresa deixou chegar no nível que tá? É semi, né gata? É semi, ela não tá nem aí pra segurança dos artistas. E tá num nível tão absurdo que os meninos eles têm se pronunciado. A gente fala várias vezes aqui no canal que pra gente chegar a ver idols de K-pop quebrando a quarta parede, falando de alguma coisa, eles mesmos, sem assessoria de empresa, sem empresa falar por eles, sem eles serem silenciados, é porque o negócio tá num nível exaustivo. Sim, porque a gente sabe que os idols não falam sobre essas coisas. Eles nunca... eles são reservados, são artistas reservados. Eles não falam sobre nada que incomoda eles. Se eles estão falando, é porque tá num nível que realmente não dá mais pra aguentar. E é um mal que assola o K-pop há anos. Sim, a gente já fez vários vídeos aqui falando sobre casos de Satsang. E a gente vai continuar falando sobre, enquanto isso for um problema sério do K-pop. Cara, a gente tem que começar com um evento que aconteceu dia 18 de janeiro, que aconteceu com o Lucas, com o Kun e com o Xiaojun. Eles estavam fazendo várias filmagens em um local cheio de neve, em um local que não foi falado pro público. Ninguém sabia onde é que era, não foi divulgado. Tava cheio de fãs Satsangs lá, tirando foto deles. Não só tirando foto deles, mas tipo, acompanhando eles para o banheiro. Isso tomou proporções tão grandes que o próprio Lucas, ele foi em uma rede social reclamar sobre. Pessoal, estamos atualmente no meio das filmagens, mas algumas dessas pessoas vieram e o clima está bem assim. Então por quê? Isso é tão ridículo, realmente. Estou com tanta raiva, mas eu sinto muito a todos por estar assim repentinamente. O Kun ainda chegou a falar também que o povo estava tirando muitas fotos dele, seguindo ele até o banheiro. Tipo, a galera estava puto, os meninos estavam, igual a gente falou. Ainda mais quando a gente pensa no A-V, gente. Os meninos são, tipo, eles têm menos tempo de casa, se for olhar assim, que os meninos do NCT, da primeira line-up ali, do NCT U, de Seven Cent. Então pra eles estarem falando, eles já estão tão do saco cheio, porque isso é uma coisa que é recorrente. Isso devem ser eventos, só que a gente sabe, que a gente viu, que a gente tem ciência. Não é de hoje. Os meninos do Dream estão reclamando a beça também. Os meninos do NCT, todo mundo, uma hora ou outra, toda a subunidade ali já falou alguma coisa. E não foi só isso, né, gente? Teve mais coisa ainda. Depois, alguns dias depois, eles estavam no aeroporto. E eles foram surpresos por vários fãs que estavam, né, além de estar todo mundo querendo chegar muito perto deles, estavam completamente ignorando as questões de saúde, né? Porque estava todo mundo aglomerando ali, todo mundo juntinho, sem respeitar isolamento social. Não sei se a galera sabe. Exatamente. Não sei se asiáticos sabem. A gente está no meio de uma pandemia de Covid, né? E a situação aí requer isolamento social. Mas a gente vai deixar as fotos aqui rolando pra vocês. Não estava rolando isolamento social. Estava todo mundo ali querendo chegar muito perto dos meninos. Inclusive, uma fã chegou a empurrar o iam-iam. Atentando contra a integridade física dos meninos. Eu sei que a galera até pede. Não posta foto de Sassengy. Mas nesse caso, a gente está deixando aqui algumas fotos pra vocês verem. Pra vocês entenderem a gravidade da situação. O Tem caiu no chão. No chão. Eles derrubaram ele. Vocês têm noção do que é isso? Gente, é uma coisa... Nesse caso, não tem nem como não mostrar pra vocês. É porque tem coisas que não são normais. Não é normal você ir atrás de um idol num aeroporto. Não é normal você ir atrás de um idol num lugar onde ele não revelou onde ele estava. Não é normal você sentar num restaurante porque o idol está lá. Não é normal você pegar o mesmo voo que o idol. Não é normal. Essas coisas não são normais. Não é normal. Não é normal. Só entenda que... Tanto que quando é uma coisa que acontece numa casa, eu estou num lugar, eu encontro uma personalidade que eu gosto... É totalmente diferente. A energia é diferente. A energia de uma coincidência é diferente da energia de uma coisa forçada. Sabe? Nunca vi ninguém falando assim, nossa, eu fiquei puto porque fui reconhecido numa cafeteria hoje por alguém numa casa. Não existe. Não existiu. Nunca existiu na história um relato assim. Sabe? O que a galera fica nervosa é pessoalmente que você vê que te perseguiram ali sem o seu consentimento. Que elas compraram um avião pra sentar ali perto de você sabendo. Sabe? Porque no final das contas, ele não é o Lucas do NCT. Tipo, ele é o Lucas. Ele é um ser humano. Ele é uma pessoa. Ele é o One UK, né? Tipo, aquela pessoa que tá... No final das contas, ele tá... A última coisa que ele quer é uma pessoa que vai, sabe, perseguir ele. É uma coisa tão absurda. A gente não endorça nenhum desses tipos de comportamento. Nenhum desses tipos de comportamento. Inclusive, vários fãs, né, do NCT, elas levantaram a hashtag chamada Protect Wave pra tentar alertar realmente a SM pra fazer alguma coisa. Porque se os meninos estão falando sobre isso, é porque uma situação tá séria. Não é a primeira vez que o próprio NCT vem falar sobre sasengues, vem reclamar sobre sasengues. Eles têm recebido chamadas de... no celular, durante live. Eles falam, gente, para de me ligar. Ou, gente, sai do lado de fora da minha casa. Aqui, tá fazendo muito barulho, eu quero descansar. Tá nesse nível. E sabe quantas vezes que a SM se pronunciou? Zero. Nenhuma. Não reforçaram a segurança que anda com os meninos. Não fizeram absolutamente nada. O que os meninos continuam tendo é o que eles sempre tiveram. O mínimo. E a gente sabe que sasengues são um problema real dentro do K-pop. A gente tem casos e casos e casos. Elas são já, às vezes, financiadas. São pessoas riquíssimas. São pessoas que vivem... Informações privilegiadas mesmo. Sim. O lugar onde os meninos estavam filmando não foi, tipo, público. Elas descobriram. E a gente resolveu trazer também mais casos de saseng aqui pra vocês. Porque pra vocês entenderem, né, o quanto é importante a gente continuar falando sobre isso. A gente cobrar das empresas de proteção pros artistas. Porque é realmente muito sério. A gente tem um caso de uma cantora chamada Ibon. Que ela é uma cantora da primeira geração do K-pop, né, dos anos 90. E ela contou numa entrevista que lá, mais ou menos na época, né, nos anos 90, ela foi sequestrada. Ela tava indo pro carro dela e ela sentiu uma paulada e desmaiou. E acordou num quarto que não era dela. E ela descobriu que quem sequestrou ela, sequestrou porque o irmão dele era um grande fã. O irmão do saseng? É. Gente, o John Lennon foi morto por um saseng. Por um cara que se dizia muito fã dele. Essas coisas acontecem, gente. Já contou aqui a casa do You Know, que foi pra mim o pior encontro dentro do K-pop com uma saseng. Ele literalmente foi pro hospital fazer lavagem e tomar cal porque ele bebeu o vidro que alguém deu pra ele. Sim. A Sunny do Girl's Generation, ela já foi perseguida num carro, que ela teve que mandar mensagem, ela teve que fazer post na rede social pra falar, parem de me seguir, que ela não conseguia despistar eles de jeito nenhum. Vocês têm noção do que é isso? Vários sasengs por perseguir artistas já causaram vários acidentes. Exatamente. Gente, todos os artistas do K-pop já passaram por isso. Super Junior, o EXO, as minhas do Girl's Generation, os minhas do BTS, todo mundo. Todo mundo. E a formação privilegiada e a galera sabe de coisas que, tipo assim, às vezes a assessoria da pessoa não sabe. Eles sabem com quem que a pessoa tá namorando, se as pessoas vão renovar ou não. As pessoas são... Gente, é uma coisa... Eles têm grupos de Facebook, eles têm grupos na Deep Web que eles sigam vendendo informações, sabe, pra aproximar. É uma coisa real. Então, assim, lógico que a gente sabe que o nosso vídeo não vai chegar na saseng do Hei Chang. Saseng. Lucas. Mas pode chegar em você, que às vezes o seu artista preferido vai vir no Brasil e você vai querer ir atrás dele no aeroporto. Não vá. Ou no hotel. Não vá. No hotel, principalmente. É o lugar onde eles vão depois do show, antes do show, pra descansar, pra dormir, pra relaxar. Ter pessoas do lado de fora que vão estar... Sabe? Não vai ajudar eles. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal que eles vão achar legal. Não vai ser uma memória boa nem pra você. porque quando a troca não é legal, não é legal. Tipo, você quer estar na presença de uma pessoa que não quer estar com você, porque naquele momento ele não é a troca que a pessoa quer ter com alguém, entendeu? Então é uma coisa assim, gente, não. Eu acho que a gente tem que saber consumir as coisas e essas pessoas não sabem. Essas pessoas, elas sentem a necessidade de estar perseguindo a pessoa. Por quê? Sabe? É um mal tão real que todo dia a gente vem aqui falar. Vocês querem que a gente faça um vídeo contando mais relatos? Porque são relatos tão... Tem muitos mais relatos, gente. Vocês sabem. Tem muito relatos. Dentro do NCT mesmo. Então assim, se você sabe qual que são as hashtags que eles levantaram, levanta no seu Twitter, levanta, porque isso tem que chegar na SM. Uma hora... As NCitizens, elas têm feito um trabalho bastante legal de cobrar coisas da SM e elas têm conseguido coisas que às vezes fizeram até grande no K-pop e não conseguem. Exatamente. Então vamos cobrar bastante da empresa, porque, cara, a empresa escuta. Quando faz barulho, a empresa escuta. Não, e já parou de ser uma coisa só comédia, alguma coisa que dá uma dozinha de cabeça. As pessoas estão falando na live, os meninos não param de reclamar disso. Eles sofreram, tipo, literalmente ataques físicos ali nesse episódio aí do aeroporto. A imprensa asiática chamou esse atentado contra o Tano e a gente... Uma coisa, tipo... Um atentado real, absurdo, contra, tipo assim, a vida de alguém. Integridade física mesmo. Integridade física de alguém. Isso me lembra até uma vez em que as meninas do A-Pink, elas vieram falar em uma entrevista que elas, né, se sentem muito incomodadas também com os Sassenges, que eles seguem elas em hotel, que elas seguem elas em vários lugares, em voos, e que inclusive elas têm medo até de abrir presente de fãs, porque várias vezes elas já receberam coisas de gravação que estavam gravando a voz, ou câmeras que ficavam gravando elas escondidas. Os Sassenges conseguiram arruinar pros idols de K-pop até presente de hino de fãs, porque assim... Como é que ela vai detectar o que é um presente inuíno ou o que é uma coisa de Sassenges? Gente, alguém dá um presente com uma câmera escondida. Sabe? Nossa, são alvos eternos. A gente quis passar essa mensagem, é mais um desabafo, como a gente sempre faz aqui com problemas que são muito grandes, e eu acho que os problemas do Sassenges, também é uma forma que essa coisa da falta de liberdade dos idols e tal, são problemas pilares do K-pop, assim, são problemas seríssimos. São problemas que a gente tem que continuar vindo, falando mesmo, expondo os casos e militando contra, porque é uma coisa que eles sofrem muito. Até pra gente mudar a nossa visão de fã do que é certo e o que é errado, sabe? Gente, se vocês procurarem relatos de artistas de Sassenges, tem vários idols falando sobre igual a gente falou, idols não falam sobre essas coisas, eles não falam sobre vida pessoal, eles não falam sobre coisas que incomodam eles. E eles, vários e vários e vários e vários artistas falam sobre Sassenges. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, manda esse vídeo pra frente, porque é um desabafo muito necessário, até pras pessoas entenderem, não, não é normal você ir atrás de Ares no hotel deles, não é normal você, coincidentemente, estar no mesmo lugar que você planejou estar com ele, não é normal você ir atrás nem do aeroporto deles, não é normal. Não é normal você seguir a van deles, não é normal, tá? Não é normal. Entendo que você encontrar com ele, coincidentemente, é uma coisa, você seguir e premeditadamente encontrar com ele é outra coisa. Só porque é algo comum, não quer dizer que é normal, tá bom, gente? Então é isso. Então é isso. É. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.